Nilson Orseklauler, Daily Digest, 31 de janeiro de 2024, notícias sobre criptografia, streaming, tecnologia, política, soubis, ia, saúde e meio ambiente. Inscreva-se em nossa mailing list, para a lista semanal de notícias e links da web. Bitpanda se junta a Binance Gêmeos, na Holanda Sair. A Binance se inclina para as demandas do trader para manter seus ativos em outros lugares. A empresa de pagamentos da Web3 Transa que se junta a Visa Direct, para otimizar a cripto para conversão fiat. A Rússia Medvedev, repete a reivindicação sobre as ilhas disputadas com o Japão. A Rússia por trás dos PIC em GPs europeus bloqueando, diz o general do Báltico. Os drones ucranianos destroem os mercenários russos no Sudão. Universal Music, para puxar músicas de TikTok, após o colapso das negociações. Amazon Prime Video, lançamento do anúncio começa, 13 e 5 minutos por hora. A polícia brasileira faz prisões no caso de Mauar e bancário de Grandoreiro. Os hackers ligados à China têm como alvo os principais ministérios de Myanmar, com blitzes de beco e dor. Qualistro descobre vulnerabilidades importantes no sislug da biblioteca GNU e C. Berar Colsal e Star, Bob Odenkirk descobre que está relacionado ao rei Charles. A sequência do contador, estrelado por Ben Affleck, para filmar em março de 2024. André Oteyp perde apelo contra a decisão que o impede de deixar a Romênia. Trump, aparelho para o veredicto do julgamento por fraude, como aliados promete guerra santa contra Taylor Swift. O SPM do Paquistão entregou a segunda pena de prisão em dois dias, à medida que as eleições aparecem. A agência de espionagem do Brasil sob Bolsonaro, supostamente desbilhotando juízes, políticos. Kraken Exchange vence a batalha judicial pelos dados do XRP. Nove novos ETFs de Bitcoin acumulam mais de 100 mil BTC em sete dias de negociação. No Reino Unido, o Bitcoin no valor de 1,4 bilhão de libras atendido, depois que o ex-trabalhador de Itakiawai tentou comprar mansão de 23 milhões de libras, o tribunal ouve. O abracadabra finance atingido pela violação de segurança perde o S6,4 milhões de dólares. A polícia alemã apreende o S2,1 bilhões de dólares, 50 KBTC de piratas alemães. Em uma ação judicial, foi alegado que, o Citibank se recusou a reembolsar as vítimas que perderam as economias de vida. O Terraform Labs, da Com, diz que pode ser arruinado pela SecFaim, e o Terraform Labs diz que a falência pode protegê-la da penalidade da Sec. Um império de conteúdo gerado pela IA está espalhando imagens falsas de celebridades no Google. Notícias falsas Os criadores do YouTube visam celebridades negras com informações erradas geradas pela IA. Microsoft OpenAI, pontei no financiamento figura AI, com avaliação de US 2 bilhões de dólares. Não alienígenas, o dinheiro do governo dos Estados Unidos, gasto sobre leaking SCE Cricone, diz o ex-chefe do Pentágono. O IS, aberto às negociações da Turquia F-35, se a disputa sobre as defesas aéreas russas for resolvida. A poderosa milícia apoiou o Irã no Iraque, para suspender operações militares contra forças americanas na região. O PayPal está definido para cortar cerca de 2.500 empregos, à medida que os rivais prendem participação de mercado. O bloco de Jack Dorsey começa a cortar trabalhos no plano divulgado anteriormente, reivindicado por uma fonte. O PS para cortar 12 mil empregos à medida que os salários aumentam e os volumes de pacotes caem. As propriedades antimicrobianas do suco de tomate podem matar salmonela. Dieta rica em peixes e vegetais para bebês pode reduzir o risco de doença inflamatória intestinal. Alunos do ensino médio que relatam usar álcool, cannabis ou nicotina em maior risco de pensamentos suicidas e outros distúrbios de saúde mental. O ministro israelense, Saar, diz que começará a trabalhar no processo de genocídio contra o Irã no Tribunal de Justiça Internacional. O Reino Unido considera reconhecer o estado da Palestina, diz Lord Cameron. Militares israelenses confirmam inundações de túneis subterrâneos de Gaza, com água do mar. O estudo afirmou que os sensores de luz ambiente de dispositivos inteligentes representam o risco de privacidade de imagem. Retornar aos mandatos do escritório, não estão tornando as empresas mais valiosas e produtivas, descobrem o estudo. Evidências de ornamentos pessoais sugerem, nove grupos culturais distintos entre 34 mil e 24 mil anos atrás na Europa. A Apple está silenciosamente estocando startups e caçando talentos, pois luta por uma fatia do boom da IA. A Apple usou direitos autorais para proteger seu modelo de IA, mas argumenta contra a lei para todos os outros. Também há um mês, a Apple usou livros protegidos por direitos autorais para treinamento de IA, apesar dos avisos de seus próprios advogados, alegaram os autores. Chatgipti, acusado de violar as regras de privacidade de dados da UE para os reguladores italianos. 2024 BMW Z4 e M40i está disponível pela primeira vez com uma caixa de câmbio manual de seis velocidades. GM, retrocedido em EVPage, reintroduz veículos híbridos. O ministro dos transportes da Etiópia diz, a importação de automóveis alimentados a gasolina proibidos. Davi Rubenstein liderou o grupo, em Bilo para comprar os orioles de MLB, relata PUC. Byron Allen ganha US$ 30 bilhões em dinheiro e lances de dívida pela Paramount Global. O Walmart define três para um divisão de ações. As ações aumentam. A inflação australiana esfria ainda mais, facilitando a pressão da taxa de RBA. China, a relação dívida PIB sobe para registrar 287,8% em 2023. Trump com o objetivo de cobrar 60% de tarifas em todos os bens chineses, reivindicados em um relatório. A CATL diz que 2023 lucra até US$ 6,3 bilhões em fortes vendas de baterias. O lucro da Samsung cai novamente na recuperação desigual da demanda por chips. A China adicionou mais painéis solares em 2023 do que nós em toda sua história. O conflito do Mar Vermelho deixa ovelhas australianas presas por meses, enquanto o navio de Israel transporta 16 mil ovelhas e gado, preso na Austrália. O governo da Líbia apreende, deporta mais de 300 nigerianos indo para a Europa. O sultão Ibrahim jurou como o 17º rei da Malásia, pois a realeza ganha influência. Ramaphosa, na África do Sul, alerta o ANC, de intromissão estrangeira em voto. Campanha financiada pelo cartel de Sinaloa da AMLO, presidente do México, em 2006, diz que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e DEA Xi prometeu a Biden, a China não interferiria nas eleições de 2024. O juiz anula o pacote de pagamento de US$ 56 bilhões do Elon Musk, e Musk bate dela ao air, sugere a Tesla se move para o Texas após o pagamento do pagamento. O alfabet, perde as expectativas na receita do Google Anúncio, enviando ações mais baixas. As empresas de IA perdem US$ 190 bilhões em valor de mercado após o alfabeto e o relatório da Microsoft. Nos Estados Unidos, as empresas petrolíferas pagam US$ 7,4 milhões em multas civis para resolver as reivindicações dos Estados Unidos por derramamento de oleoduto em terras tribais alocadas. A liquidação da Lei de Água Limpa Endereços de julho de 2022 Ruptura do oleoduto em Oklahoma School Creek, Nova Zelândia para proibir PFS Forever Chemicals em cosméticos de 2026. Nos Estados Unidos, as acusações federais alegam que o crime organizou o Sindicato de Crime Importado e Exportado Narcóticos em toda a América do Norte, a Sandival e Sidhu Crime Sindicates, cobrar coletivamente 19 indivíduos na Operação Dead Hand. O homem de Ohio é condenado a 18 anos de prisão por bombardear uma igreja, que planejava sediar eventos do drag show. Os Estados Unidos e a Austrália colocaram em vigor o acordo histórico sobre o acesso a dados eletrônicos com o objetivo de combater o crime grave. Há dois anos, a Austrália e nós assinaram o acordo da Lei da Cloud para ajudar as agências policiais a exigir dados de gigantes da tecnologia. A Reuters relatou que, a rede de hackers chinesa desativada nos Estados Unidos direcionando infraestrutura crítica. Top Movies on Google Play U.S., January 31, 2024, Aquaman and the Lost Kingdom, 4.4 stars. Oppenheimer, 4.5 stars. Migration, 3.3 stars. Trolls Band Together, 4.4 stars. Napoleon, 3.9 stars. Apple Music Top Songs, January 31, 2024, Hiss, Megan Thee Stallion, Bigfoot, Nicki Minaj, Red Rum, 21 Savage, Spin You Around, Morgan Wallen. YouTube Music Charts, Global Weekly Top Songs, January 19, January 25, 2024. La Diabla, Javi, Bilakia, Peso Pluma and Anita, Jail 2, Shiva Chowdhury, La Victima, Javi, Luna, Fade and A.T.L. Jacob. Netflix Global Top 10 from, January 22, January 28, 2024. Weekly List of the Most Viewed Films, Non-English. Badland Hunters, 26 million hours viewed. 60 Minutes, 20,300,000 hours viewed. Society of the Snow, 25,900,000 hours viewed. Spotify Weekly Top Songs Global, Week of Friday, January 19, Thursday, January 25, 2024. La Diabla, Javi, Yes, and Ariana Grande, Greedy, Tate McRae, Lovin' on Me, Jack Harlow. Top Free Android Games on Google Play U.S., January 31, 2024. 4, Block Blast, 4.3 stars. Monopoly Go, 4.7 stars. Roblox, 4.4 stars. Top Grossing Android Apps on Google Play U.S., Google One 4.3 stars. TikTok, 4.3 stars. Max, Stream HBO, TV and Movies, 4.7 stars. January 31, 2024. Apple App Store Top Paid Games on iPhone, Minecraft, Geometry Dash, Papa's Freezeria To Go. Heads Up, Apple App Store Top Free Games, One Punch Man World, Wood Nuts and Bolts Puzzle, Monopoly Go. Royal Match. Apple App Store Top Free Apps, iPhone January 31, 2024. Timu, Shop Like a Billionaire. Threads. Chat GPT. Top Paid Apps, Shatter Rocket, Hot Schedules, The Wonder Weeks, Procreate Pocket. Netflix Global Top 10 from, January 22, January 28, 2024. Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English. Griselda, Limited Series, 113,800,000 Hours Viewed. American Nightmare, Season 1, 29,300,000 Hours Viewed. Fool Me Once, Limited Series, 48,800,000 Hours Viewed. Weekly Top Lists of the Most Viewed TV, Non-English. The Bequeathed, Limited Series, 14,500,000 Hours Viewed. Berlin, Season 1, 18,600,000 Hours Viewed. My Demon, Season 1, 38,600,000 Hours Viewed. Netflix Global Top 10 from, January, January 22, January 28, 2024. Weekly List of the Most Viewed Films, in English. Lyft, 31,000,000 Hours Viewed. Mint Kidge, 14,700,000 Hours Viewed. The Kitchen, 14,000,000 Hours Viewed.